Música Eu tenho um entendimento que onde tenha alguma modalidade esportiva, a prefeitura tem que abraçar. A minha ideia como secretário de esportes e juventude é levar a tranquilidade aos desportistas que a partir de agora, de uma vez por todas, o prefeito Elinaldo vai estar abraçando todas as modalidades esportivas. Acho que o CBA, que é um grupo de ciclistas documentado, um grupo de ciclistas bem organizado, nós teríamos a obrigação de ajudá-los e por isso nós estamos na frente do esporte em Camarçaria. Ouvimos o comando do prefeito Elinaldo e aí demos toda a estrutura possível para que esse evento fosse realizado. Então toda a estrutura que você está vendo aí foi estrutura montada pela prefeitura. É nossa obrigação estar abraçando os desportistas e isso nós fizemos. Música O trilhão CBA foi incluso no calendário. Esportivo de Camarçaria através do projeto de lei apresentado por mim na Câmara de Vereadores e foi aprovado por todos os vereadores presentes naquela sessão que estão comprometidos com o esporte em Camarçaria. Então fica contente agora. O trilhão, ele é lei em Camarçaria e passa a ser apoiado pela prefeitura de Camarçaria. E hoje aqui participou no segundo trilhão. O primeiro é por sucesso. Esse é maior ainda. Temos mais de 2.500 ciclistas. Mais de 4.000 pessoas participando desse grande evento. Pessoas de várias cidades, tanto da Bahia como do país. É um sucesso. Parabenizar toda a equipe de esporte que ajudou a elaborar esse grande evento junto com os ciclistas. O proveito está feliz. Está feliz porque está movimentando a cidade. Eu vi aqui pessoas vendendo sorvete, vendendo esporte, vendendo doce. É fomentando a economia local. É Camarçaria no trilho certo.